Oi pessoal, tudo bem? Chegamos a Bival. Aqui tem móveis, aqui tem tudo que você precisa para a sua casa ficar de verdade mais confortável, você já está vendo na sua tela. É promoção, sofá cama, R$ 1.790 à vista ou 12 parcelas de R$ 165,00. Aliás, aqui você parcela tudo em 12 vezes e para não perder tempo eu preciso também te dizer o seguinte, tenha pronta entrega, diferentemente de qualquer lugar que só entrega o ano que vem, aqui tem entrega até o final do ano garantida para você. É verdade, todos os produtos que você vai ver a partir de agora e já viu a Bival entrega para você aqui em Jaú ou na região antes do final do ano. É presente de Natal e de boas festas, tudo junto para você. O Lucas está passeando pela loja, chegou, tudo bem com você? Olha quanta coisa linda. Então deixa eu te mostrar, eu vou mostrar os produtos porque são produtos finos, de fino acabamento, as melhores marcas. A Bival Móveis é representante exclusiva da colchões Gazin, por exemplo, a maior, uma das maiores fabricantes de colchões do Brasil, uma das maiores vendedoras de colchões também do Brasil. E tem o colchão que você precisa. Vai ter parente na sua casa? É aqui que você vai encontrar o colchão que você quer. Caso não queira, você começou a live vendo sofá cama, não foi? Eu estou aqui, inclusive, ao lado de algumas também que você encontra, porque no final de ano vem os parentes, as coisas, graças a Deus, estão melhores. Você viu aqueles dois modelos? Aqui tem mais um. Isso aqui é um sofá cama, sabia? Olha aqui atrás, que lindo. Como é que fica? Isso aqui é outro sofá cama. Sim, isso aqui também vira um sofá cama bacana. Tem sofá para todo estilo, todo gosto, de três e dois lugares. Tem os dobráveis, os flex, os reclináveis, desculpa. Tem sofá em L, tem as cadeiras do papai, que também são das mamães, são das vovós, são de quem quiser. Essa aqui é aquela que funciona, a gente passou pela que funciona por controle remoto. Você está vendo aí sofás tradicionais, tem poltronas, tem tapetes, tapetes a partir de R$ 89,90. Faz o seguinte, nesse final de ano, passe por aqui, passe por aqui, porque tem entrega para você, gratuita, inclusive, até o final do ano. Produtos à pronta entrega, com a melhor qualidade, tudo em 12 vezes sem juros. É só aqui, na Bival Móveis. Boas festas para você! E viu, comece o ano bem, renove a sua sala, troque o seu colchão, venha para a Bival Móveis, aqui na Rua Quintino Bocaiúva, facinho de chegar com estacionamento próprio, para você poder aproveitar. É aqui que você vai começar 2022, aproveitando melhor a família e dormindo melhor. Vem para a Bival! Vem para a Bival!